Oi, oi, gente! Boa noite, eu acabei de chegar da loja. Eu vim fazer um vídeo mostrando uma cesta de make, pra me colocar lá na loja pra me vender. Eu trouxe essas coisinhas aqui da loja, ó. Trouxe essas coisinhas da loja pra eu poder montar uma cesta, pra deixar lá na loja uma cesta de make, pra mim poder vender, né? Pra mais mocinha, assim, se alguém quiser comprar uma lembrancinha, ó. Eu trouxe essa faixinha de make. Aí eu trouxe esse Balm Care. Tá vendo? Acho que é assim que fala, Balm Care. Aquele... pra proteger os lábios, né? Pra... como que fala? Hidratar, hidratar o lado. Ó. Eu vendo isso aqui lá na loja. Eu vendo bastante isso daqui lá na loja. Ó, eu trouxe esse kit de brinquinho folheado. Ó, é com três. Que eu vou colocar também na cesta. Aí eu trouxe esse kit de espelhinho, que ele é... Ele é espelho com pente. Ó. Que gracinha. Vou colocar na cesta. Esse kit aqui também eu vendo bastante lá na loja, ó. Aí eu vou colocar... Esse kit. Peninho. Aí eu trouxe essa esponjinha. Aquelas esponjinhas de make, né? A gente passa a base. Ó. E trouxe esse kit de pincel. Que é novo. Que eu comprei lá na 25. Pra colocar pra vender na loja. Aí eu vou fazer a cesta com ele. Eu vou colocar um Nutella. De doce eu vou colocar só esse Nutella. Aí a cestinha tá aqui. Tamanho doce. Minha cestinha. Eu sempre quero fazer a cestinha desse tamanho. Só se houver alguma encomenda, aí eu posso aumentar o tamanho. Mas se não, eu quero trazer desse tamanho. Aí aqui eu vou deixar pra vocês quanto eu gastei. No final do vídeo eu vou deixar quanto eu gastei. Pra me montar essa cesta. E quanto eu vou vender. Tá bom? Aí agora eu vou arrumar aqui. Ó. Aqui tá a cesta. Aí aqui é o papel seda. Ele é grande. A folha dele é grande. O tamanho dessa cesta eu vou cortar no meio. Eu vou cortar assim mesmo. Nem vou usar tesoura, nem nada. Pessoal, hoje é uma sexta-feira, dia 25 de agosto. Sexta-feira, 25 de agosto. Tá um frio aqui em São Paulo. Um frio, um vento. E eu vim realizar minha primeira venda agora à noite. Hoje eu não vendi nada na loja. Eu vim realizar minha venda agora à noite. Que eu vim realizar uma venda. A única. Glória a Deus por isso, né? Porque todo mundo lá dos comércios do lado tá reclamando. Que tá bem fraco mesmo. Mas é no que interessa. Aí eu vou colocar... Eu vou deixar pra vocês quanto eu gastei pra fazer ela. Eu vou virar pra mim e depois eu mostro pra vocês. Ver se eu consigo deixar essa Nutella caidinha. Não sei como. Porque eu quero que apareça tudo, né? Vou ver aqui se eu consigo. Ainda tem esse... O pebal e o brinquinho. É muito deixar essa Nutella caidinha pra chamar atenção. Vamos ver se eu consigo. E esse espelhinho. Também esse espelhinho é tão bonitinho. Eu queria deixar ele à mostra. Não sei se eu já consigo. Acho que sim. Esse brinquinho eu vou colocar aqui. Esse batomzinho aqui. E esse brinquinho. Eu vou fazer as contas de tudo que eu coloquei na cesta. Eu nem vou colocar o preço que eu vendo lá. Vou colocar o preço que eu paguei. Vou fazer as contas do preço que eu paguei. Em tudo. Pra poder passar pra vocês. Quanto eu gastei na cesta. Acho que vai ficar bem legal assim. Pra vocês saberem. Porque pra quem não vende. Vai comprar em especial pra fazer a cesta. Então eu vou ver se eu consigo. Ó. Eu achei que ficou bonitinha. Depois eu vou tirar uma foto. Vou falar pra Clara colocar. Pra vocês verem como ficou. Eu achei que ficou bonitinho. Aliás, ficou linda. Perfeito. Vou pegar meu panfleto aqui. Pra colocar no fundo da cesta. E aquelas cestas que eu fiz. Que eu levei pra loja pra vender. Eu até agora só vendi uma cesta. Ainda não vendi mais. Tô um pouco preocupada. Por causa dos doces, né? Que tem refrigerante. Tem salgadinho. Tem biscoito. Tem chocolate. Eu tô com receio, né? De estragar. Estragar não vai, né? Porque se precisar. De que eu trago pra casa pra Ana Clara. A Ana Clara come. Mas. Meu intuito mesmo é vender, né? Então eu tô orando a Deus. Pra poder sair. Pra mim poder vender. Pra. Pra me recuperar o que eu gastei, né? Agora essa aqui já não. Essa aqui já dá pra ficar. Um pouco mais, né? Exposta. Ó. Eu vou ter que parar o vídeo. Eu quero tirar uma foto. Porque eu quero postar no meu Instagram da loja. Uma foto dela aberta. Né? Sem a embalagem. E depois eu quero postar. Ela com uma embalagem. Pra as pessoas verem o que vem dentro. Pra ver melhor. Porque depois eu coloco o celofano. E quase não dá pra ver. Eu vou tirar uma foto e já volto. Pronto. Volto. Já tirei uma foto. Porque eu vou postar no Instagram. Vou postar duas fotos. Uma dela aberta. E uma dela... Assim. Fechadinha na embalagem. Pra as pessoas verem dentro. Meninas, vão morando aí. O Senhor abençoar. Eu consegui vender essas cestas. Porque eu tô... O meu foco é vender essas cestas. E continuar produzindo mais delas. Eu não sei aí na loja de vocês. Na loja de vocês trabalha, né? Na loja de vocês. Mas aqui... Tá muito fraco o movimento. Pra todos. Tá muito fraco. A gente tá vendendo muito pouco. Esse mês. Mês passado foi muito ruim. Muito. Péssimo. Mês de julho foi péssimo. E esse mês também tá... Tá indo. Começou indo na primeira semana. Mas agora já tá... Devagar de novo. Sem ver. O laço. Assim que eu for vender a minha cesta. Todos os vídeos que eu postar aqui. Eu vou falar pra vocês. Se tem saída. Né? Se tem saída. Se estão saindo. Aí cesta. Toda vez que eu... Que eu... Vender. Eu vou falar pra vocês. Até agora eu vendi só uma. Ó. Eu vou falar pra Clara tirar. Eu vou tirar foto. Eu vou falar pra Clara postar. Deixa eu colocar mais pra cá. Passe. Tentar tirar uma foto aqui. Pra poder colocar na capa. Gente, é legal, né? É... O celular tá caindo. Tem... Atrás do celular tem um pote de manteiga. Eu coloquei pra segurar o celular. Então, eu tô... Focada nessas cestas, né? Quero muito que elas saiam. Hoje vocês estão vendo minha cara. Estou um pouquinho desanimada, né? É... Mas eu não vou desistir. Mas eu tô um pouquinho desanimada. Com as vendas lá da loja. Tá muito fraco. Tô focando bastante no... Na internet, né? No Instagram. Tô focando bastante, né? Porque se eu ficar só no presencial, né? É que eu não vou vender mesmo. Aí eu resolvi fazer essa cestinha. Falei, ah, eu vou filmar. Uma cestinha de e-mail. Pra mostrar pras meninas. Aí eu vou fazer as contas. E vou deixar no final do vídeo. É... Quanto eu gastei nela. E por quanto eu vou vender. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra falar pra vocês. Essas contas. Então, eu fiz a conta. E o total da cesta. Ficou no valor de 41 reais. Porém, 41 reais de quanto eu paguei cada item. Entendeu? Assim, quanto eu paguei cada item. Não quanto eu vendo na loja. Porque a maioria das coisas que tiram na Nutella. Tudo eu vendo lá na loja. Então, eu fiz as contas de quanto eu paguei. E ficou no total com tudo. Embalagem, tudo. 41 reais. E aí eu vou colocar na loja pra vender por 75. Né? 40. 50. 60, 60 e 70. Eu vou ganhar 35 reais de lucro. Né? Não coloquei quanto eu vendo na loja. Eu coloquei quanto eu paguei. Que é o certo, né? Porque se eu colocar quanto eu vendo na loja. Vai encarecer muito ela. Então, não é isso que eu quero. Aí eu paguei 41. E eu vou vender por 75. É a margem de preço que eu fiz as contas aqui. Dei uma pensada boa. E é por esse valor que eu vou vender. Assim que ela sair, em nome de Jesus. Eu creio que vai sair. Aí eu vou tá montando mais. E assim que ela sair, eu falo pra vocês. Quando ela saiu. Hoje é dia 25. Como eu falei pra vocês. Dia 25 de agosto. Né? É uma sexta-feira. E aí assim que eu vender ela. Eu venho falar pra vocês. No próximo vídeo, em nome de Jesus. Porque hoje é sexta, amanhã é sábado, né? Quem sabe ela não sai. Aí assim que eu vender, eu venho aqui contar pra vocês. Tá bom? Quero mandar um beijo pra vocês. Agradecer pelos vídeos. Agradecer que tá tendo muitas visualizações. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Né? Muito obrigada por tudo. Por assistir esse vídeo. Tá bom? Que Deus abençoe a nossa noite. E é isso. Beijo e tchau. 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 Tchau.